Olá meu povo, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje vou estar trazendo aqui aquela minha receitinha de brevidade. Aquelas bolachinhas que derretem na boca, né? Só que hoje eu vou estar fazendo a outra vez, que já está aí no meu canal, eu fiz com margarina, né? Mas agora vou estar fazendo com a manteiga de garrafa. Aquela manteiga líquida que vai ficar muito saborosa. Então aqui já vou estar com três ovos, três ovos ali. Já vou estar aqui colocando, que é duas xícaras de maisena. Estou usando essa maisena aqui. Já estou ali com as forminhas já untada, né? Na manteiga e esfarinhada com trigo, né? E vou estar fazendo, né? Esta minha bolachinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Querendo ou não, ela gruda um pouquinho, né? Dá aproximadamente de 20 a 25 minutos no forno, ok? Espero que você, ó, não se esqueça daquele joia, de comentar. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso poderoso Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.